Olá, crianças! Vamos gravar mais uma semana de rotina para vocês? Eu acho que vocês vão amar essa semana de rotina. Vamos cantar uma musiquinha? A gente vai trabalhar o gato xadrez essa semana. Então, vamos cantar a musiquinha do gato? Vamos ver? Vamos cantar, gatinha? Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Xicaca admirou o cê-cê do berro, do berro que o gato deu. Minha! Na segunda-feira, vocês vão estar colando um pedacinho de pano xadrez no gatinho, tá bom? Na terça-feira, vocês vão estar colorindo o gato. O gato azul, o gato vermelho, o gato amarelo e o gato rosa, tá bom? Na quarta-feira, vocês vão estar fazendo bolinhas de papel crepão e colando dentro do prato, simulando a comidinha do gato, tá bom? Na quinta-feira, vocês vão estar rasgando pedacinhos de revista e vão estar colando no gatinho, tá bom? Ele vai ficar muito bonito. E na sexta-feira, vocês vão estar pegando uma bexiga, enchendo, molhando no pratinho com tinta e vão estar batendo na folha de sulfite pra fazer um desenho bem bonito, tá bom? E, ó, não esqueça de mandar foto pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês. E, ó, não esqueça de mandar foto pra mim, tá bom?